Música Sargento Sobrinho do Democratas assumiu a vaga do titular Amarildo Farias do PT por dois meses. Ele concorreu a vereador nas eleições de 2016, obteve 845 votos, ficando na segunda suplência. Policial militar da reserva solicitou ao comando do 6º BPM autorização para usar a túnica nas sessões legislativas. A gente solicitou ao comando geral, que é até uma questão de reconhecimento e também de agradecimento à farda, à polícia militar, ao bombeiro, policial civil, enfim. Todas as forças públicas que a gente homenagia dessa maneira em todas as sessões solenes e o comandante geral de imediato autorizou e parabenizou pelo ato do reconhecimento da instituição. Música Música